Música Bem vindos a Mágica do PSPCA No programa de hoje vamos finalmente terminar a carnificina absoluta Mesmo faltando algumas revistas que não chegaram aqui em casa Nesse caso, você sabe que está um rolo, chega revista, não chega Falei sobre os primeiros vídeos sem as revistas originais Mas assinei tudo e está aqui algumas delas Vamos lá com a carnificina absoluta 3 A carnificina absoluta 3, o conto sangrento 3 Eu tenho aqui o espetacular Homem-Aranha número 16 Mas também vai ter a Vingadores número 17 Aqui é mais fácil de ver Tem a Venom número 17, Vingadores número 18 E é isso E é espetacular Homem-Aranha número 15 Que é anterior a essa Todas elas eu vou falar hoje, vou tentar falar bem rápido E vamos começar com as edições do Venom Bem, as edições anteriores do Venom Que não estão aqui na minha mão Que é a edição número 15 e 16 Vai ter principalmente as revistas, o título da Grito Eu já tinha falado sobre o título da Grito antes O roteiro do Culembum com Gerardo Sandoval E basicamente são 3 edições Com a mania vindo para Nova York Para ver, tentar saber o que está acontecendo com os simbiontes Ela se envolve com a Grito Uma personagem que já morreu Mas foi excitada por essa invasão de carnificinas Aí elas entram num acordo E enfrentam o carnificino É bem... A história até que ela tem um desenvolvimento legal E eu gosto da mania Mas é uma personagem terciária, quaternária, qualquer coisa assim Que infelizmente eu sei que nem vai ter desenvolvimento A personagem mesmo, ela não aparece no final do carnificino absoluto É uma das únicas que não aparece É uma pena, ou eu nem percebi quando aparece todo mundo aqui Não, não, ela está aqui Enfim, mas num quadrinho que provavelmente vai ser esquecido Espero que o Donny Cates lembre e tenha alguma menção pelo menos mais para frente É uma história legal, divertida Mas podia ser escrita em duas edições E esse é o grande mal dos taíns da saga carnificina absoluta Tem histórias até interessantes Mas nem todas são necessárias E as minisséries que foram como minisséries poderiam ser menores Talvez se eles lançassem aquela edição única com 20 páginas e 3 histórias dentro Podia reunir todos os taíns de uma edição só E as minisséries poderiam virar taíns de apenas uma edição cada Mas enfim Depois disso a gente vai para o one shot de Vingadores Foi publicado na edição número 18 Ela vai acompanhar o mesmo grupo do carnificino USA Que é aquele... Não são necessariamente Vingadores Mas tem o Capitão América, o Wolverine O Coisa E o Gavião Arqueiro É quase uma fase de videogame Existem duas torres nos Estados Unidos que tem que ser derrubadas São torres de simbiontes que estão fazendo aquela controle mental As ondas de controle mental estão a partir dessas duas torres Torres tecno-orgânicas Uma está em São Francisco E o Gavião Arqueiro sai de Los Angeles para São Francisco De uma forma sobre-humana Parece que o Gavião Arqueiro ganhou os poderes do Flash nessa minissérie E enquanto isso, enquanto ele resolve sozinho essa antena Todos esses outros Vingadores que eu falei Eles tem que resolver no subsolo, nos esgotos de Nova York O roteiro é do Zach Thompson com a Lee Williams E a arte do Alberto Buquerque com Gil Villanova Isso é uma puta de uma equipe enorme Para falar sobre essa missão secundária Que normalmente a gente está jogando e nem percebe E que foi colocado por colocar... Essa... A Canificina Absoluta Ela faz referência, obviamente A Canificina Máxima Que é uma saga dos anos 90 E para fazer referência Eles estão seguindo aos mesmos caminhos De taínas desnecessários De inchaço De história Se deixasse só com o Donny Cates E ele realmente tivesse liberdade Para fazer o que ele quisesse Talvez a coisa fosse um pouco menor Mas com mais substância Bem, depois a gente vai para a Conto Sangrente Aqui a gente tem quatro séries O terceiro volume de Mais Morales O terceiro de Protetores Letais Imortal Hulk Que eu já comentei aqui Que é um dos melhores taínas Esse é um dos únicos que eu não tenho do que reclamar Que é o Simbionte, né? O Clintar, ele resolve sair do Edbrock E ir para o Hulk Vendo que o Hulk talvez fosse uma pessoa mais forte Para enfrentar o Canificina E o taín da Capitã Marvel Que é a coisa mais bizarra que tem Bem, vamos começar com os Protetores Letais O final de Protetores Letais Ele vai pegar o grupo que foi reunido Para salvar a Misty Knight Esse grupo, ele tem Ele é completamente estranho Tem o Manta d'Água, o Punho de Ferro, a Flama O Morbius e o Deathloak E eles só estão juntos Porque foi um grupo do Canificina Absoluta Do Canificina Máxima dos anos 90 Legal, divertidinho Poderia ter menos edições Porque a interação dos personagens Ela ficou bacana Mas como história Desnecessária É o Frank Thierry que faz o roteiro A história do Mais Morales É do Saladinho Ahmed O mesmo roteirista da série mensal Eu falei que a série mensal Não estou gostando muito Essa minissérie No Canificina Absoluta Ela é mais interessante Mas ainda assim Poderia ter menos edições Na última edição Esse aqui é o Mais Morales Infectado pela Canificina Ele terminou Comendo, entre aspas O JJ Jameson Ao longo dessa edição Ele vai conseguir se libertar Do Simbionte O Simbionte vai se misturar Ao JJ E depois Ele volta Pro 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 Mais Morales Mostrando que foi um ciclo Que no final Parece que ele tem controle Mas na verdade não tem Porque quando ele ressurge Na série principal Ele Parece que esqueceu completamente Que poderia controlar O Simbionte E pra terminar O roteiro aqui Ela é da A gente tem a Capitã Marvel Com a Emily Ryan Lerner Nossa, que roteiro bizarro A Capitã Marvel Tá no espaço Fazendo suas coisas De Capitã Marvel E aí ela deixa o gato dela Que é um alienígena Bastante mortal Sendo alimentado por outras Por uma amiga dela Que da última vez Parece que Ela deu comida demais Dessa vez tá tudo certo Só que Chega um Simbionte E aí ele É Esse Simbionte Toma conta Do gato Da Da Capitã Marvel E é basicamente isso A gente tem uma equipe Completamente desconhecida Além dessa Emily Ryan Lerner Tem a Andrea Bocardo Com o Le Bon Underworld E as cores do Dono Sanchez Almar É uma arte Bem Bem ok Sabe Não chama atenção Mas também Não ofende E o roteiro Ele é interessante Pelo surreal A Carol Acaba sendo engolida Pelo gato Enquanto tá enfrentando O Simbionte E aí ela tem que Enfrentar o Carnificina Dentro de uma realidade Paralela Que tá Dentro Da cabeça do gato E aqui É uma finalização Aqui quando ela é engolida E tem uma finalização No melhor estilo Como gatos Resolvem Bolas de pelo Na sua barriga Bizarro E fica por isso mesmo Bem Terminado o Carnificina Absoluta Vamos pra série principal Carnificina Absoluta Edições número 4 e 5 Da Da minissérie Aqui o Donny Cates E o Ryan Stegman Finalizando A saga de verdade E essa É a cereja do bolo É a melhor parte E é uma saga legal É uma saga Bem Bem bacana A gente vai ver O embate Do Venom Contra o Carnificina Primeiro Do Clintar Envolvido no Hulk Contra Contra o Kletos Enquanto o Ed Brock Tenta salvar o filho dele Né E se armar Até os dentes No fim O Ed Brock Ele perde O Clintar Que fica Tomado Pelo Carnificina Aí o Ed Brock Tem que pegar Todos os códex Que o Reed Richards Tinha retirado Das pessoas E que não tinha sido destruído Embora o Reed Richards Tinha falado Que ia ser destruído E aí ele se envolve E se transforma No novo No novo Simbionte E aí os dois Eles vão lutar De igual Para igual Num nível de poder Cada vez mais épico A última edição Começa com o primeiro encontro Dos dois personagens Ainda quando Eles estão Na cadeia Como Kletos E como Ed Brock Mas a batalha Ela toma proporções Épicas mesmo Bem Bem grandes Que Os Vingadores Nem os Vingadores Nem o Homem-Aranha Nem ninguém Conseguiria fazer frente É interessante Quando reaparecem Os personagens Aqui Como referência Não como Eles não tem função Nenhuma Narrativa Se for ver Mas é É uma cena bacaninha Bem O principal É a luta O embate Entre os dois Que vai Se desenvolver De uma forma Eu não quero contar Spoiler Não quero Falar Mostrar demais Mas tem Umas resoluções Bem Bem bizarras Que No fim É simplesmente O início De uma nova De uma nova etapa Na grande saga Que o Ryan Steadman Que o Donny Cates O Ryan Steadman Também Ele também Faz roteiro Mas que o Donny Cates Quer fazer Com o Venom Eu acho que O principal Dessa saga É isso Plantar As transformações Que vão trazer O grande Deus Simbionte Que nu Para a terra Para a batalha final Isso deve acontecer Nos Estados Unidos Agora Para o final do ano Então no Brasil Vai demorar Um tempinho Gostei Carentena absoluta Bem legal As séries extras Principalmente Contos sangrentos Ou Comprar as histórias As revistas Do Homem-Aranha Da A mensal do Homem-Aranha Vou comentar agora A mensal do Homem-Aranha Mas comprar ela Ou comprar A revista Dos Vingadores Qualquer coisa assim Desencana A história Do Homem-Aranha Ela é Pega Na mesma linha Das revistas Das minisséries Que eu tinha falado Ela Conta uma história Paralela Do que a gente Tinha Do que tinha mostrado Do que a gente Acompanhou Na saga principal E ela é Um tanto quanto Desnecessária Mas O roteiro aqui É do próprio Nick Spencer Com o Ryan Otley Nos desenhos Mas a história Até que é interessante Quem está acompanhando A minissérie Ou a mensal Do Homem-Aranha Ela vale Bastante a pena São três momentos Narrativos Que vão se Vão se Vão se reunir É quase que Um inception Os dois São dois Dois momentos temporais Um no passado Que é a briga Do Homem-Aranha Com o Norman Osborn Carnificizado Que acontece justamente Nas últimas Nessa Nessa última Nessa última edição Do Carnificina absoluta Enquanto o Venom Está resolvendo As questões Cósmicas O Homem-Aranha Está tentando salvar As duas crianças O Norman E o O garoto O filho do O Dylan O filho do O Edbrock E aí a gente Vai acompanhar isso O Peter Ele apanha Feio pra caramba Então o segundo Momento narrativo Ele Mostra O O Peter Basicamente Viajando na maionese Pensando em todas as pessoas Que ele Que ele já perdeu E como elas poderiam Estar Vivendo juntas E o terceiro Momento narrativo Que se passa No que a gente pode Falar de presente Depois da saga Depois que o Canipsina Já não está mais No corpo do Norman É do Kindred Esse vilão Meio obscuro Ou completamente obscuro Dessa fase Do Ryan Stegman Que ele é Nojento E manda lacraias Nas pessoas Conversando com Aqui essa cena Conversando com O Norman Osborn Para Para o desenvolvimento Da cronologia Do Homem-Aranha atual Que o O roteirista aqui Que eu esqueci de novo O Nick Spencer Está trabalhando Ela é Acredito que ela Seja importante Eu não sei O que ele vai Fazer com o Norman Mas para o futuro Mas para o Para a saga Canificação absoluta Ela não é Tão interessante E para encerrar A gente tem Venom 20 Ela foi publicada Aqui no Brasil Como eu disse Na edição número 17 Da Venom E o Donny Cates Está fazendo Essa É um epílogo Mesmo Da saga Tem duas Dois núcleos Principais Um do Ed Brock Com o Dylan Eles se abraçam Tem aquela Primeira conversa De pai e filho Que o Dylan descobre Que é filho Do Ed Brock E vamos ver Como que isso vai Se desenvolver Mas por enquanto Só foi um reencontro Emotivo De saber Sem segredos Teoricamente Como que vai Se dar essa relação Que vai ser desenvolvida Nas mensagens O outro Ele é mais interessante Porém Eu não sei O quanto isso vai Ter consequências Na própria Minissérie Na própria série Do Venom Que é o Reed Richards Do Universo Ultimate Ele está conversando Com alguém Tipo Algum chefe Que ele tem Alguém Que ele está fazendo Um relatório Numa Só parece Partes do corpo Partes do rosto Na verdade Não dá para identificar Até o final Quando tem a revelação De quem Esse Chefe dele É A revelação É bem impactante Ou de certa forma Se você conhece bem O Reed Richards Não é tão impactante Assim Agora que eu estou imaginando Mas foi Bem interessante Ele vai falar Justamente Sobre a pesquisa Que ele está fazendo Sobre os simbiontes O que os simbiontes Podem proporcionar Para viagens Interdimensionais Entre realidades Principalmente Legal Achei Bem interessante Eu vou acompanhar Vendo Continuo acompanhando Gosto bastante Canificina Absoluta Como eu disse Vale a pena Comprar as edições As três edições Até mais baratas Você só comprar elas Se quiser explorar Um pouco mais Do universo Eu acho que Só se quiser muito Vai para Os contos sangrentos Se não Fica com as revistas Do Venom Que acho que já dá Um bom Um bom panorama Né Só acompanhando Essas duas Essas duas séries E aí Acho que No último caso Vai para Vingadores É a mais As duas edições De Vingadores Que saiu Tanto Motokiro Matasma Quanto essa Que eu falei Hoje Elas são As mais Qualquer coisa Junto com Capitã Marvel Mas como Capitã Marvel Está em contos sangrentos Contos sangrentos Até que tem Algumas coisas Interessantes Como a minissérie Do Hulk Ou O one shot Do Hulk E é isso Espero que não tenha Ficado confuso E eu vou ficando Por aqui E além de Não ter ficado Confuso Espero também Que vocês tenham Gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapa Do Peço Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presta o Gaudio E comentem Se vocês leram O conto sangrento Se vocês leram O canipetina absoluta Não leram Gostaram Não gostaram A gente conversa Nos comentários Compartilha o vídeo Ajuda bastante Compartilhando o vídeo E se vocês quiserem Ajudar o canal Especificamente Tem o link da Amazon Que qualquer compra lá Vai ajudar bastante o canal Mas é isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos